Bom dia a todos, espero que fiquem de pé para a execução do União Nacional do Brasil, em nome do município de Gapimirim. Bom dia a todos. 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 o serviço de capina e roçagem em toda a estrada do Creca Vila. Indicação 892, vereador Cabeludo, para poder executir o começo da Secretaria Municipal de Educação, providencia a distribuição do kit higiénico no período do fluxo fisiológico de sangue para os alunos da rede municipal do C. Indicação 893, vereador Cabeludo, para poder executir o começo da Secretaria Municipal de Educação, providencia o parquinho para pré-escolar na Escola Municipal Clasileira Pereira da Costa Cardoso, localizado no bairro Orindi. Indicação 894, vereador Cabeludo, para poder executir o começo da Secretaria Municipal de Educação e Serviços Cúmulos, providencia a limpeza na travessa da estrada do Paraíso. Indicação 895, vereador Amado, para poder executir o começo da Secretaria Municipal de Educação e Educação, Animados Teleconômicos, Esportes e Lazer, desenvolve os programas que implementem em espaços específicos o ensinamento da prática e desenvolvimento de esportes olímpicos a todas as crianças e até os adolescentes e jovens que são residentes de nosso município. Indicação 1897, vereador Mar, para o Poder Executivo, através da Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa, disponibilize para todos os fazedores de cultura da cidade um estúdio para que possam realizar gravações, filmagens e fotografia dos conteúdos ou produtos produzidos. Indicação 1897, vereador Mar, para o Poder Executivo, através do órgão competente, providencia a construção de um teatro municipal com capacidade para médio e grande público. Indicação 1898, vereador Mar, para o Poder Executivo, comércio da Secretaria Municipal de Office e Services Fundo, providencia a manutenção na estrada da Pedra Oca, localizada no bairro Cadê de Fato, com patrulhamento, roçada e instalação de novos pontos juntos. Indicação 1899, vereador Mar, para o Poder Executivo, comércio da Secretaria Municipal de Educação, providencia a inclusão da matéria de História e Cultura Afro-Brasileira, instituída pela Lei Federal 10639-2003, que inclui a mesma no Currículo Oficial de Ensino da Rede Pública. Indicação 900, vereador Jean, para o Poder Executivo, comércio da Secretaria Municipal de Office e Serviços Fundo, providencia o serviço de recapeamento de asfalto na rua Isabel Pena da Silva, Antigarrão de Escoqueiro, localizado no bairro de Águia de Catagá. Indicação 901, vereador Lelé, para o Poder Executivo, através do órgão competente, providencia uma quadra pós-esportiva com cicha de basquetebol. Indicação 902, vereador Lelé, para o Poder Executivo, através da Secretaria Municipal de Educação e Serviços Fundo, providencia a manutenção do parquinho da Praça da Emancipação. Indicação 903, vereador Lelé, para o Poder Executivo, através da Secretaria Municipal de Educação e Serviços Fundo, providencia a construção de banheiros públicos na Praça Paulo Terra do Certo. Indicação 904, vereador Lelé, para o Poder Executivo, por meio da Secretaria Municipal de Educação e Serviços Fundo, disponibiliza um técnico de ferroagem para cada unidade de ensino de Guapimirim. Indicação 905, para o Poder Executivo, por meio da Secretaria Municipal de Educação e Serviços Fundo, revitaliza os contos de ônibus de toda a cidade. Indicação 906, vereador Lelé, para o Poder Executivo, por meio da Secretaria Municipal de Educação e Serviços Fundo, Curso de Atualização e Aperfeiçoamento para os Profissionais de Saúde. Dando continuidade, passa a palavra aos senhores vereadores. Vereador Gio, gostaria de fazer a sua palavra? Bom dia, senhor presidente, bom dia, novos edifícios, bom dia, público presente. Gostaria de começar a sessão, mas eu vou agradecer a Deus pela oportunidade. E não vou deixar de parabenizar os médicos pelo dia de ontem. Sabemos que é uma dura missão de salvar vidas, então temos que parabenizar pelos trabalhos prestados, principalmente na nossa polícia. Gostaria também de parabenizar as ações que a Prefeitura vem fazendo do Outubro Rosa, no intuito de incentivar o autoexame, incentivar a prevenção, a causa de mamas, em especial o torneio realizado domingo na quadra do Sapê, para torneio feminino, tendo participação de nove equipes, por exemplo, do diretor Lelé, da Prefeita. Então, fico aqui no agradecimento, no nosso parabéns da Prefeitura do Esporte, por estar participando dessas ações que estão tão importantes, que é a prevenção ao câncer de mamas. Então, fica aqui o nosso agradecimento. No mais, é dar uma boa semana, um bom dia a todos. Que Deus nos abençoe. Obrigado, galera. Gostaria de fazer a sua palavra? Obrigado. 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 Bom dia, senhor presidente. Caras e dígitos, com a graça de Deus, agradeço pela nossa sessão plenária. Também não poderia deixar de parabenizar o governo aí, Secretaria de Esporte. O vereador Jean também estava presente, pelo belíssimo evento feito na quadra do Sapê. E ontem tínhamos novas equipes no feminino de futebol. E a comunidade ficou muito feliz por estar no maio desse torneio, movimentando. A gente tinha comércio de locais ali, a gente vendendo, pegando o seu alimento, né? Quando a gente ganhou seu alimento, foi muito produtivo, vendendo seus produtos. E parabéns também porque a estrutura que estava lá, ambulância, equipe de som, estava dando água, estava dando sorvete. Então, isso foi muito produtivo para as crianças também. Um dia chuvoso, mas muita gente. Parabenizar toda a equipe, a prefeita também, e a prefeita, pelo evento. Também queria falar sobre algumas indicações que também estão sendo executadas no município. E tem sido feito aí o esporte das cidades, estão sendo revitalizados, de grande valia. Muito obrigado, a senhora prefeita, toda a equipe do secretário de obras. E falar sobre o parquinho também, que o vereador ali também fez uma indicação para o maior ali. Eu fiz uma indicação aqui pela Praça da Emancipação, um bem para as nossas crianças. E existe um outro fechado, esse parquinho. E é muito triste porque as mães falam comigo, mas tenho certeza que falam que os caras dentistas também da cidade, aqui da casa, são procurados. E eu fiz essa indicação, tenho certeza que secretaria de esportes, secretaria de obras, que vão estar dando um jeito de fazer uma reforma desse parquinho, para vir para a nossa população, né? E nossas crianças. De mais um bom dia a todos e fiquem todos com Deus. Obrigado ao Gordo. Obrigado ao Peter. Bom dia a todos, bom dia, senhor presidente. Bom dia, ministro diretor. O nome Zediz, por um presente. Peguei a fala rápido só para... Os parabéns aí ao vereador Leleco pela indicação para a colocação de uma tabela de basquete. Gostaria de ressaltar que é a parte? A parte, vereador. Muito obrigado, vereador Pinker. Na outra gestão, nós brigamos juntos, vereador, o senhor também estava conosco, para uma quadra e um quadro da Bela. Hoje nós temos a união do pós-portivo da cidade, esse ponto é fechado devido ao convite. E uma conversa com a prefeita, ela se pontificou em que ele está nos ajudando com a colocação de cesta de basquete para a nossa população. Então, sobre esse assunto que eu queria ressaltar, o vereador Jean também, que é militante no esporte, procurar o superintendente da guarda, o Fiúza, na gestão passada nós conseguimos duas tabelas oficiais, por doação que o Fiúza conseguiu, foi levada até o secretário do esporte na época da paz, e não houve o interesse na colocação, alegaram que tinha que ser uma tabela móvel, por um sem móvel, e nós já foi feito estudo no local, ali cabe tabela fixa, e as duas tabelas parece que são tabelas oficiais, procurar o Fiúza lá, que é até bem mais simples do que parece. Parece que já tem duas tabelas disponíveis, eu preciso ver só mesmo de mão de obra, e boa vontade para colocar lá, a gente tem time de basquete no município, a gente tem time de basquete no município, a gente tem time de bom, inclusive, são muito todos mal rios, a gente tem time de um vídeo no torneio aí, e a gente precisa estar apoiando o esporte, e eles não têm opção de treino. Se não me engano, treino no colégio, ali no grupo, tem apenas uma tabelazinha para eles treinarem lá. Só queria pegar a palavra para eles, para deixar alerta, e procurar logo o serviço, porque eu tenho certeza que ele vai resolver isso com vocês. Obrigado, presidente, obrigado a todos. Obrigado, Magal. Obrigado, Capiloto. Obrigado, Magal. Bom dia a todos, cumprimento à mesa, público presente, com a graça de Deus, que nos deu mais uma oportunidade de estar aqui nesta casa de lei. Quero, de antemão, pedir urgência ao meu requerimento 028-21. Também não poderia deixar de registrar a presença aqui do meu pastor, o pastor Reganilso Ponte, que hoje está presente aqui na sessão, do Sr. Jorge, que é chefe da Intesa Urbana, e da servidora Ana Lúcia, que também está acompanhando aos demais amigos. Um bom dia a todos, né? E o Papai do Céu lhes abençoe. O basquete está bem apresentado, né? Na passada, eu fiz uma indicação referente também à tabela. Inclusive, agora, antes da sessão, acabei de encaminhar o ofício à Secretaria de Educação, para que possa ceder, no momento, no primeiro momento, a quadra do CIEP, para que eles possam treinar lá, a princípio. E também, o Polesportivo, assim como o vereador Nelhoco falou, ele vai ser reaberto. Já está começando a violar os corpos lá na capela. Então, o Polesportivo já vai começar a ficar liberado. É claro que precisa ainda fazer algumas mudanças, alguns repartos. Mas, em breve, a gente vai ter o Polesportivo liberado à prática de todos os esportes. do FICSAL, do basquete. Eu queria, sim, parabenizar a Prefeita Marina por todas as ações que têm acontecido no município. Hoje, nós vamos alcançar mais um bairro no nosso município, que é a Praça do Iterói. E eu tenho certeza que vai, assim como diz o layout lá da propaganda, vai ficar top também. E eu tenho certeza que o morador vai ficar satisfeito com todas as obras que serão feitas no bairro. Também não poderia deixar de parabenizar o nosso vice-prefeito, o senhor Natalício, e que hoje ocupa a baixa da Secretaria de Saúde, que, por toda essa promoção do mês de outubro rosa, por todas as ações que tem feito, em parcerias com as demais secretarias, assim como a Secretaria de Esporte e as outras secretarias. Então, não poderia deixar de parabenizá-lo a ele e toda a sua equipe da saúde por todos esses eventos que estão sendo feitos na cidade. Da outra mais, eu quero agradecer a todos e desejar uma ótima semana. Estarei lendo o convite da Secretaria Municipal de Assistente Social e Direitos Humanos, Guapimir em Ação. A Secretaria Municipal de Assistente Social e Direitos Humanos convida você para participar do Guapimir em Ação, dia 23 de outubro, na Praça da Emancipação, em frente ao Centro de Convivência do Idoso. Teremos diversos serviços oferecidos para a população em parceria com empresas privadas e as demais secretarias municipais. Este projeto tem o objetivo de viabilizar o acesso da população a serviços públicos, garantindo assim o direito ao fortalecimento do exercício da cidadania. No domingo, dia 24 de outubro, em parceria com a Defensoria Pública da União de Literói, DPU, realizaremos a ação itinerante e defensoria para todos. No CRAS, Maria Bocê, de Rosa de Carvalho, Vale das Pedrinhas. Não tendo matéria para expediente, não havendo quem queira fazer uso da palavra, dois iniciais a hora do dia. Coloque em votação o pedido de urgência verbal de autoria do vereador Marlon Pereira da Rocha, Marlon do Moreno, aqueles com quadro permaneçam como estão. Aprovada em única discussão. Coloque em votação o projeto de lei 1637-2021 de autoria do vereador Josileide Souza Lopes, Lei da Sexta Básica, institui no calendário oficial de eventos do município de Guapimirim a Semana Municipal do Empreendedorismo Feminino. Aqueles com quadro permaneçam como estão. Aprovada em segunda discussão. Coloque em votação o projeto de lei 1610-2021 de autoria do vereador Alexandre Medeiro do Nascimento, Cabeludo, dispõe sobre a acessibilidade arquitetônica nas escolas públicas e privadas do município de Guapimirim e das outras providências. Aqueles com quadro permaneçam como estão. Aprovada em primeira discussão. Coloque em votação o projeto de lei 1627-2021 de autoria do vereador Alex Rodrigo Gonçalves, Leléu. Institui o plano municipal de desenvolvimento da leitura e literatura no município de Guapimirim. Aqueles com quadro permaneçam como estão. Aprovada em primeira discussão. Coloque em votação o projeto de lei 1629-2021 de autoria do vereador Josi Leite Souza Lopes, Leléu da Sexta Base, dispõe sobre a obrigatoriedade da divulgação da Central de Atendimento à Mulher, diz que 180, e do Serviço de Denúncia de Violações aos Direitos Humanos, diz que 100, nos estabelecimentos de acesso ao público que especifica no município de Guapimirim. Aqueles com quadro permaneçam como estão. Aprovada em primeira discussão. Coloque em votação o projeto de lei 1630-2021 de autoria do vereador Alex Rodrigo Gonçalves, Leléu, institui o dia do Rio no município de Guapimirim e da outras providências. Aqueles com quadro permaneçam como estão. Aprovada em primeira discussão. Coloque em votação o projeto de lei 1631-2021 de autoria do vereador Claudio Vicente Vilar Magal, dispõe sobre a criação de espaços para compartilhamento de livros em pontos de parada de ônibus, denominados pontos do saber. Aqueles com quadro permaneçam como estão. Aprovada em primeira discussão. Coloque em votação o projeto de lei 1636-2021 de autoria do vereador José Leite Souza López, 1ª da 6ª base, dispõe sobre a criação do programa municipal de orientação vocacional no município de Guapimirim. Aqueles com quadro permaneçam como estão. Aprovada em primeira discussão. Coloque em votação o ofício 369-2021 de autoria do Poder Executivo. Solicito urgência ao projeto de lei 1647. Aqueles com quadro permaneçam como estão. Aprovada em primeira discussão. Coloque em votação o projeto de lei 1647-2021 de autoria do Poder Executivo. Dispõe sobre a criação de ação governamental em programa de trabalho existente. Hábitro especial de suficiência financeira da Outras Providências. Aqueles com quadro permaneçam como estão. Aprovada em primeira discussão. Coloque em votação o requerimento 27-2021 de autoria do vereador Alex Vandrinho Gonçalves, da Leco. Moção de aplauso para o senhor Elias Pires de Carvalho Júnior. Aqueles com quadro permaneçam como estão. Aprovada em primeira discussão. Coloque em votação o requerimento 28-2021 de autoria do vereador Marlon Pereira da Rocha. Marlon do modelo. Moção de aplauso para a servidora Ana Lúcia Eduard, profissional de limpeza urbana. Aqueles com quadro permaneçam como estão. Aprovada em primeira discussão. Nada mais a ver e nada a ser tratado. Não havendo matéria parola do dia. Não vou encerrar a sessão. Gostaria de convidar a todos que assistam a próxima sessão de nada, que será no dia 26 de outubro, às 10 horas. Obrigado a todos. Fiquem com Deus. Peço para que todos permaneçam para a entrega da moção de aplausos. Vereador Marlon, por favor. A Câmara Municipal de Mapimirim, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições, mediante proposição do vereador Marlon Pereira da Rocha, confere a presente moção de aplauso para a servidora Ana Lúcia Eduard, profissional de limpeza urbana, por demonstrar atributos notáveis de honestidade e dignidade em suas ações, com o ato de devolver os valores encontrados à sua devida proprietária. comprovando, assim, que todos nós podemos e devemos contribuir com o bem-estar de todos e ter um pouco mais de justiça e compaixão para com os nossos severentes. Quero convidar aqui à frente a servidora Ana Lúcia. Essa homenagem, não só do vereador Marlon, mas de toda a casa, pelo seu ato de justiça, o seu ato de honestidade, e não só por isso, porque também queria expressar aqui a nossa gratidão a todos os servidores da limpeza urbana que têm acordado todos os dias cedo para tentar fazer o melhor dentro da nossa cidade. E vocês são guerreiros que acordam, às vezes, antes da gente para deixar a cidade limpa para a gente passar e que têm trabalhado arduamente durante todos esses anos nessa cidade. Então, quero que você receba dessa casa essa homenagem não só pela sua atitude, que foi uma atitude nobre, mas também por todo o seu trabalho que você tem dedicado ao nosso município. Aplausos 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 Obrigado.